Mãe, cortei meu dedo! Porra, moleque! De novo! Toma esse metiolate, cura esse dedo aí! Peste! Mãe, levei um tiro, mãe! Pega o metiolate em cima da geladeira, moleque! Mas é um tiro, mãe! Mas que frescura! Pega o metiolate e passa nessa porra! Mãe, perdi meu braço dançando o passinho do Romano! Porra, moleque! Quer dançar uns passinhos de retardado? Sai pra separar com essa maninha aí! Toma esse metiolate aqui! E arrume esse braço! Mãe, eu acho que eu machuquei minha perna! Toma esse metiolate aqui! Dona Maria! Dona Maria! Seu filho foi atropelado! Ô moleque do canado! Deixa eu pegar o metiolate!